Já foram confirmados 32 casos de H1N1 em Goiás, 19 só nas últimas duas semanas. Mas a médica explica que o número de contaminados pode ser bem maior. Provavelmente tem mais casos de influenza H1N1 que as pessoas adoeceram, tomaram medicação, ficaram em repouso em casa e já estão voltando à atividade normal. Goiânia, com 14 casos, é a cidade com o maior número de notificações. Em seguida, vem Trindade, com 10 casos e duas mortes confirmadas, todas na Vila São Cotolengo. Apesar da alta incidência no município, a Secretaria Estadual de Saúde explica que não existem motivos para pânico. A situação é de alerta, mas não de pânico. Nós temos um vírus que está em circulação desde a pandemia. Ele não teve uma grande mutação, só as pequenas esperadas por vírus de influenza. E a letalidade dele continua acima do que a gente gostaria, mas não como na pandemia. A antecipação da campanha de vacinação contra H1N1 já foi descartada pelo Ministério da Saúde. De certo mesmo, só a campanha nacional, que começa no dia 16 de abril. Toda população que está no grupo prioritário pode procurar as unidades para se vacinar. Podem se vacinar na campanha idosos, crianças até 5 anos, grávidas, mulheres que deram à luz, doentes crônicos, profissionais da saúde e professores. Enquanto a campanha não começa, o Ministério da Saúde reforçou o estoque dos medicamentos indicados para o tratamento de casos de H1N1. Os remédios estão disponíveis nos postos de saúde e hospitais públicos do estado. Todo paciente pode ter acesso ao medicamento, até mesmo quem fez atendimento com o médico particular ou conveniado. O médico fará a avaliação desse paciente. Se houver necessidade da prescrição, o médico vai avaliar, conforme o protocolo clínico, ele vai avaliar se há necessidade de prescrever ou não o medicamento.